As concessões florestais do governo federal arrecadaram 102 milhões de reais até fevereiro deste ano. O valor é referente à soma de todos os pagamentos recebidos das empresas concessionárias desde o início do programa em 2010 e se refere a 15 contratos ativos. O programa é coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O ano de 2020 obteve o melhor resultado até o momento, com quase 28 milhões de reais de arrecadação. Esse valor representa um aumento de quase 60% em relação a 2019. Segundo o diretor de concessão florestal e monitoramento, Paulo Carneiro, os valores de arrecadação em 2020 são resultado de medidas adotadas para minimizar a inadimplência. As empresas concessionárias fazem pagamentos trimestrais ao Serviço Florestal Brasileiro referentes à produção de madeira e demais produtos. O valor do pagamento trimestral de madeira e material lenhoso depende do preço contratado e do montante produzido. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Boa! Tchau! Obrigado.